Música Fala aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Johnny, sejam bem-vindos a mais um vídeo E galera, estou de Robin Graves e mais um vídeo de GTA da cobertura da nova DLC Gunrunning E galera, estou aqui agora com esse carro aqui, BF Dani de combate, o Dani Bug de combate, tá certo? Vou atunar ele aqui pra vocês agora, eu acho que é só no centro de operações móvel que dá pra atunar Então eu estou aqui na pista do Trevor e vou atunar ele aqui agora, vamos lá então Modificar o veículo nesse centro de operações, caraca a porta ali legal é que cai de repente Eu estou aqui com o Simon me ajudando, falei Simon E aí meu? Beleza Jóia Bom, então bora atunar aqui galera 100% de proteção, blindagem, freios De corrida, lataria Camuflada, secundária, tá certo? Motor, esse é o nível 4, buzina Vou colocar de caminhão né, porque... Pra assustar o inimigo já Faróis de Xenon Estampa Zancuda, essa zancuda aqui é bem bonita cara Tô pensando nisso aqui, camuflagem inverno Foi aquela ali mesmo, inverno, mina de proximidade não Cor principal, cor principal E desculpa se tem um motoqueiro passando de fundo, tá certo? Daíste Caraca Acho que vou pôr de co... pôr... Acho que vou pôr cor de comando Cor secundária Ah, aquilo ali tem de... Colocar um pretão carbono Suspensão Sebaixando o talo Transmissão De corrida Turbo ECU Nível 4 Armas Lança granada 40mm Caraca Tem como pôr isso? Só que eu não tenho Desbloqueado Precisa de pesquisa no bunker E uma minigun 7.62mm Meu Deus Ah Roda, tipo de roda Off-road, né? Vou... Vou colocar uma aqui Acho que vou colocar isso aqui mesmo A cor da roda Tava pensando Vou colocar um laranja também Não, vou pôr um preto fosco Beautiful Design de frigão personalizado Melhoria do pneu Prova de bala Sumatra do pneu Preta Uuuuuh Isso aí 17 opções de customização Que isso, galera? Tá aí, tunado O nosso Dane de combate Caraca Muito Top mesmo Seria mais legal ainda Isso aqui Se fosse armado, cara Já pensou Que maneiro que seria Sai roubando o treino Dando tiro Opa E aqui ficou um dos bunkers novos É É, e eu capotei meu carro Eu só acho Desvira Aqui ficou um dos bunkers novos Antes não tinha nada Aqui, agora Tem um bunker Vamos ver o que está aqui É É, então é isso aí, galera Carrinho novo aí da DLC Muito legal Eu quero só ver na hora de fazer uma treta na sessão pública Isso aqui vai ser muito maneiro Mesmo, cara De verdade Está muito top Essa DLC Bom, então eu vou finalizando o vídeo por aqui Tá certo? Sério, não sei se vocês tenham gostado Se gostaram, já sabe Deixa o like Inscreve o canal Compartilha o vídeo com seus amigos E o canal também Que ajuda demais Na divulgação Tanto do vídeo Tanto do canal Certo? Bom Eu vou finalizando por aqui Até mais Falou, tchau, fui E até o próximo vídeo Fui! Tchau!